Último dia do ano e esse é o último vídeo do canal em 2017 Olá, sejam bem-vindos ao 1928, seu canal de cultura pop E chegou o fim do ano e é lógico que a gente vai fazer um balanço desse ano aqui no canal Muitas coisas legais aconteceram por aqui E uma das coisas que mais me surpreendeu foi o quanto que o canal cresceu nesse ano E eu só tenho a agradecer a vocês que estão aí do outro lado E é claro que um dos momentos mais marcantes foi a nossa viagem pra Disney de Shanghai Eu sei que eu tô demorando demais pra postar esses vídeos, mas tem um motivo E esse também é o motivo do porquê o canal tá um pouco devagar por aqui Tudo começou em jun... Tudo começou em junho desse ano, quando eu comecei a ter muitas dores de cabeça E aí eu fui no médico E a minha médica me pediu pra diminuir o tempo que eu ficava exposto à tela do computador Eu fui reduzindo aos poucos a exposição a telas E chegou o momento que eu tive que diminuir a quantidade de tempo que eu passava editando vídeos E é por isso que eu não tenho postado vídeos toda semana aqui no canal Alguns dias antes do Natal eu passei por uma cirurgia nas minhas vistas Pra tentar diminuir essas dores de cabeça Então, olhando pra 2018 com a expectativa de conseguir produzir mais vídeos aqui pro canal Tem muito vídeo legal chegando aí em janeiro Tem mais vídeos da Disney de Xangai e também tem vídeo sobre o novo lançamento da Pixar Coco E a gente também vai discutir o fato da Disney ter comprado a Fox e o que isso significa pra gente Eu espero do fundo do meu coração que 2017 tenha sido um ano tão especial pra vocês quanto foi pra mim Coloca aí nos comentários quais são os vídeos favoritos de vocês aqui do canal nesse ano de 2017 E deixa também algumas sugestões de vídeos pro ano que vem O vídeo de hoje é bem curtinho mesmo, mas eu só queria muito deixar aqui o meu desejo de muitas felicidades Pra vocês, muitas conquistas nesse ano que tá chegando A gente não se vê, mas vocês são muito especiais pra mim Eu adoro interagir com vocês nos comentários Então, coloca aí nos comentários tudo o que vocês gostaram no canal desse ano Quem não gostaram também, fala pra mim que eu vou tentar arrumar Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho